E aí galerinha fica ligado no anti-hack, hoje voltamos aqui novamente, mas hoje não vamos falar de hack Vou ensinar vocês a mandar replay pro anti-hack, mandar replay pro nosso canal favorito Sem demoras, vamos lá Primeiro passo é entrar em um site de hospedagem, pra fazer o upload de download Então eu vou ensinar vocês a fazer o upload no Quattro Shared É muito fácil, você pode entrar pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo Google Eu vou ensinar aqui, o mais fácil Você põe o e-mail, a senha, não sei qual vai ser a senha de vocês Merda Aí você põe a senha de novo Aí você põe o nome aqui Vamos ver se vai Colocou o nome, aí você tem que ir no site No site não, no seu e-mail Pra testar Pra ver se o e-mail chegou Chegou Você vem aqui E vai aqui Verifique now Pronto Criou Aqui você pode pular Pronto Tá criado Pode fechar Fazer o upload é a coisa mais fácil Você vem aqui, ó Upload Você vai em downloads Aí você tem que ir na pasta Crossfire Na pasta do Crossfire fica localizado o Crossfire Ó, documentos, Crossfire Replay Aí aqui, eu só coloquei um pra fazer o teste Você vai abrir Seleciona o replay Espera aqui, ó Tá fazendo o upload aqui embaixo 9, 110, 12 Aí tem que aguardar Depois de completado vai aparecer isso Você dá um ok Que bem sucedido Aí vai aparecer esse aqui, ó Que foi bem sucedido Agora vamos para a segunda parte Depois de ter feito o upload Você tem que ir lá no seu Face Vai lá na página anti-hack Primeiramente, curte, né Dá aquela linda curtida É, a página vai ter os sorteios Como tá aqui escrito E se inscreva no canal também Não se esqueça Se inscreve no canal Porque o canal é foda Entendeu? Aí vamos lá Voltando para Replay Aí você vem aqui, ó Mensagem Pelo amor de Deus, véi Para de mandar mensagem por aqui, ó Ó Não escreva nada aqui Não manda mensagem aqui É Não manda replay aqui, véi Pode ser um comentário Alguma coisa Menos replay, véi Replay eu não Eu não aceito por aqui Porque aqui é chato, véi Entendeu? Aqui é chato Aqui é mais fácil Primeiramente você curte Aperta aqui Mensagem Pronto Aí você vem aqui, ó Replay Dá uns dois pontinhos Vou ensinar bonito Aí você volta aqui, ó No quadshard Clica no lixão Aí vai aparecer um link, ó Aqui é o link para fazer download, ó Esse link aqui que você tem que copiar Aí volta aqui, ó Replay Cola aqui Aí não manda só isso não Pelo amor de Deus Vai tomar no rabo Agora você vem aqui, ó Vai lá na página Crossfire Você tem que pegar o link do cara que tá de hack Porque como são 16 jogadores jogando Eu não vou adivinhar quem tá de hack Entendeu? Não tem como Você vai aqui Põe o nome do cara aqui, ó Nome do soldado Pelo amor de Deus Você sabe olhar, né? Vai aqui Pegou o link do cara Vai copia também Aqui, ó Escreve assim, ó Põe conta do hack Ou link do hack Link do hack Ou também pode ser Se o cara tiver clã Você põe link do clã Aí põe o link aqui, ó Entendeu? Põe o link aqui Aí você vai pegar Enviar Enviar Só isso Não precisa mais nada Entenderam, galera? É só fazer isso Viu? Não é difícil, velho Não é difícil É só fazer isso, velho Para de ficar mandando mensagem por aqui, velho Aqui é chato, velho Entendeu? É só isso, velho Não tem segredo Se inscreve aí no canal Curte a página aí Que vamos ter sorteios Vários vídeos Entendeu? E é isso aí, galera Antihack agradece Valeu Fui Dê um like aí no vídeo aí Se inscreva no canal Que é nóis E dê aquele like Fui Passa no vídeo Fui Que é nóis Que é nóis Que é nóis É o nosso tipo de bold накabали Tô De ourselves Que é nóis Mês Cô... Próleo Quê é a razão